Sobreviventes, queridos e queridas, manos e manas de alma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é um vídeo um pouco diferente, hoje é a Virgínia Sobrevivente que está aqui, vamos colocar de lado um pouquinho a Virgínia Terapeuta. Hoje eu estou fazendo esse vídeo para aqueles que estão chegando agora, que estão conhecendo meu trabalho agora, comecei meu trabalho em 2018 e, obviamente, que desses anos todos para cá foram chegando pessoas novas que não conhecem a minha história. Então, algumas perguntas têm sido repetidas, né? Por que você não fala com a sua mãe? A sua mãe é viva? Como ficou o final dessa história? Então, eu venho fazer esse vídeo hoje como sobrevivente, acredito que a minha experiência de vida pode ajudar alguém que é sobrevivente também, alguém que possa estar passando por algo parecido. E se você identificar durante o decorrer desse vídeo, para quem for ver gravado será um vídeo, não uma live, deixe nos comentários e compartilhe com alguém que você sabe que vai se identificar com a minha história, com essa história de superação. Então, aqueles que estão chegando agora, meu abraço virtual, eu sou Virgínia Costa, Sou psicanalista clínica, sou autora de vários cursos online, um deles é o Como Superar Mães Narcisistas, que está com vagas abertas e o link fica na bio e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar os links ali do meu curso para quem deseja conhecer meu trabalho com os cursos e também faço atendimento online, você encontra o meu e-mail na descrição dos vídeos para estar agendando a sua consulta online. A minha história, gente, começou em 2016, 2017, eu já fiz um vídeo antigo no canal, onde eu conto como eu descobri que a minha família era disfuncional. Então, essa parte eu vou pular porque já tem o começo, né? Lá eu já contei como foi essa descoberta. E a pergunta que eu tenho e venho recebido é por que eu não falo mais com a minha própria mãe. Então, vai gerar esse vídeo em torno disso. E, primeiramente, eu não parei de falar com a minha mãe porque ela permitia que o meu pai me abusasse. Não foi porque eu conversei, tive acesso a uma senhora, que hoje é uma senhora, né? Que cuidava de mim na infância, enquanto ela ia trabalhar. Meu pai, ele era pedreiro, né? Então, tinham dias que ele chegava mais cedo e ela chegava mais tarde. Isso foi em uma das várias cidades que a gente morou, aqui no Espírito Santo. E eu conversei com ela, a filha dela conversou com ela e ela me confirmou que tinha algo errado e que ela não queria mais cuidar de mim, ficar comigo, né? Enquanto a minha mãe trabalhava porque ela falou Dona Fulana, eu não vou ficar mais com a Virgínia porque seu fulano, né? Meu pai, ele faz alguma coisa de errado com ela. Eu não quero ficar mais com ela, não. Até porque ela tinha medo dele. E aí eu fiquei depois numa casa, no mesmo bairro, aonde tinha uma criança, uma menina da minha idade, e eu conversei com ela, né? Quando eu fui em busca da minha história. E ela falou que foi vítima do meu pai e a mãe dela sabia. Ou seja, fiquei nessa casa. A mulher deveria saber também dos abusos que ocorriam, mas deu com ombro porque ela própria permitia que meu pai abusasse dessa outra moça. Inclusive, o caso de superação dela é, assim, surreal. Família disfuncional. A mãe, ela acha que é psicopata ou narcisista. Enfim. Eles, né, têm... Quando as pessoas que são normais veem algo errado, elas se afastam. As pessoas que não são normais, quando se juntam com pessoas não normais, elas ficam ali, né? Porque não vem nada de errado, porque são pessoas perversas. Então, eu não me afastei por isso. As pessoas acham, a família talvez, né? Eu não sei. Acha que eu me afastei por isso. Por ela ter sempre permitido os abusos. Por ela ter me trancado no banheiro, quando eu tinha em torno de 3, 4 anos, pra me punir, porque ele me abusava. Então, é algo, assim, extremamente perverso. Eu, até hoje, tenho medo de entrar no elevador. Até hoje, com os meus 41 anos, eu tenho pesadelos dentro de elevador. Se eu pegar elevador pra ir pra algum lugar, eu vou ter pesadelos à noite. Se eu ver algum filme, algo que tenha cenas de elevador, eu vou ter, porque é um ambiente fechado. Eu já tive crise de pânico fazendo um exame de ressonância, porque eu não sabia como era, ninguém me explicou nada. Eu nem tinha, também, consciência que eu tinha claustrofobia, porque eu era trancada nesse banheiro. E o elevador, por ser fechado, mas porque também, ao chegar no lugar de trabalho dela, eram muitos lances de escada, ela não queria subir. Então, ela me forçava a entrar no elevador. E eu lembro a minha cena, meu chinelinho havaianas estourando, porque ela me arrastava, sempre rindo e sempre dizendo a Virgínia é muito manhosa, a Virgínia tem medo de elevador. E eu fazia, assim, um escândalo, porque eu não sei, eu não sei se tem a ver com o autismo, mas eu tinha muito medo de tudo que era eletrônico, tudo que era movido a energia, máquinas, e o elevador é, né? Então, eu realmente tinha esse pavor com o elevador e tenho, até hoje, essa dificuldade. Esses dias, eu assisti uma reportagem onde mostrava o maior prédio residencial dos Estados Unidos. Eu não sei se era nos Estados Unidos, mas era o maior da América. E o elevador, o homem entrou, né, e mais alguma corretora, e eles falaram que eram não sei quantos segundos por cada andar, né, de tão rápido que ia. Só de eu ver a cena, eu comecei a passar mal, suar frio, coração acelerado, porque é um trauma que eu ainda não tratei na terapia, porque foram tantos traumas que ainda não deu pra tratar esse trauma da claustrofobia e do elevador. Então, eu não parei de falar por causa disso. Eu não parei de falar com ela, porque ela fazia brincadeiras sádicas comigo, e ela e meu pai, né? Por exemplo, eu morria de medo de cocô de cavalo, porque eu passei um trauma numa roça. Então, eles tentavam, brincavam de me jogar em cima do cocô de cavalo, do cocô de boi, de vaca, e riam, se divertiam. Eles sempre se divertiam fazendo brincadeiras perversas pra eu chorar, porque ela não é só narcisista, ela é psicopata também, e meu pai é psicopata. Então, eles tinham esse prazer sádico com o meu sofrimento. Não foi por isso. Também não foi porque ela me largou sozinha na feira, quando eu tinha cinco anos, pra ficar de longe, rindo, se deliciando com o meu desespero. Não foi quando também um cachorro me atacou. Eu tinha em torno de seis anos. Dois dobermans, eles fugiram do local que a gente passava pra ela ir trabalhar, que era uma escola onde eu estudava. E esses dois dobermans me atacaram, e um deles, ele subiu em mim, e era maior do que eu, eu era uma criança pequena, né? E começou a querer cruzar comigo. Isso foi tão traumático pra uma criança que já tinha sofrido violência sexual, né? Já tinha sofrido incesto, foi vítima de pedofilia, que eu entrei num total desespero. E ela, ao ver essa cena, ao invés dela me socorrer, ela ficou olhando com prazer. Ela ficou admirando, ao invés de me socorrer. Quando ela decidiu me socorrer, pegou um pedaço de pau pra espantar o cachorro. Mas foi, pra mim, foi uma eternidade ela não me salvar. Eu pedi socorro e ela não me salvar. E eu olhar pra ela, e ela está com esse sorriso sádico. Não é por isso. Não é por isso. Porque hoje eu entendo o que é perversão. Hoje eu entendo o que é narcisismo, psicopatia, perversão sexual. Também não parei de falar com ela, porque ela já me espancou quando eu tinha 20 anos. Ela não me batia quando eu era criança. Foram poucas vezes que ela me bateu. E, mais com 22 anos, por eu ter perdido a chave de casa, ela me espancou. Que eu acho que foi o ápice do ódio dela, contra ela mesmo, contra eu. Porque ela me tratava como se eu tivesse, se eu fosse burra. Como ela falava, abestada. A Virginia é abestada. Por ela ver que eu era abestada, tinha perdido a chave, ela me espancou. Não vou dar detalhes para não... Não, mas tem testemunhas, pessoas que ouviram. E uma pessoa que estava presente, que é minha filha, que era criança, que presenciou tudo. Fui mãe na adolescência, né? Também não parei de falar com ela, porque eu e uma vizinha escutamos dela. ela contando com um sorriso de prazer. Que o pai dela, que já faleceu, faleceu inclusive aos cuidados dela, porque ele já estava com câncer terminal. E ele morava com ela, morava com ela ainda, era adolescente. E ela contou... E tem gatilho, tá, gente? Que eu vou falar agora de violência sexual, tá? E ela contou sorrindo, achando engraçado, que ela soube que ele colocou uma neta dele já com 80. Ela falou, não, ele estava com 83 anos. Já estava velho. Colocou essa... Não sei se era 83, 86. Colocou essa neta, que era uma criança, para fazer sexo oral nele. E ela contou isso sorrindo, achando muito engraçado. E depois, né, as fichas caírem, e eu até conversei com essa vizinha, né, e ela, nossa, Virginia, como a gente não percebia. Ela realmente riu daquilo. Como que a gente normalizava aquilo por ela ser uma pessoa tão boa? Então, não foi por eu ver tudo isso e me afastar por causa disso, porque isso já é um bom motivo para se afastar quem acha tanta perversidade sexual algo normal, algo para se rir, né? Isso já seria um grande motivo. Também não me afastei dela, porque quando eu desconfiei que ela era psicopata, eu já estava casada, já estava com minhas duas filhas. Eu já sou casada há quase 16 anos e ela teve um comportamento dela muito estranho, que foi o gatilho, né, para eu achar que ela era psicopata, que um dos nossos cachorros, ele não tem uma palavra dentro da biologia, não sei se é acoplou, tem um nome, e um outro cachorro macho. O cachorro gritou e estava na varanda, né, não era um cachorro nosso, fiquei desesperada com os gritos do cachorro. Toda vez que eu sou grito de cachorro, grito de criança, eu já começo a passar mal, de desespero. E aí ela ficou com aquele mesmo sorriso de prazer, de sorriso de... Que delícia! Desculpa eu falar isso, gente. Desculpa eu falar isso, mas um sorriso de prazer e eu correndo, o corredor muito estreito, ela não deixava eu passar, ficava andando devagar. Ela ficava andando devagar para eu não passar. e socorreu o cachorro porque ela estava gostando do que ela estava vendo, o cachorro sofrendo. Isso foi um start. Outros acontecimentos foram um start que eu conto nesse outro vídeo. Vou deixar até eles nos comentários, tá? Vou deixar nos comentários para quem quiser assistir, quem for ver aí na rede vizinha. E depois disso que... Não, tem alguma coisa errada. Isso não é um comportamento normal. Nessa mesma época, ela recontou... Uma vizinha que ouviu os meus gritos quando eu fui espancada porque perdi a chave, me visitou, ela estava presente, e ela falou assim, ah, que bom que vocês estão bem, porque eu lembro dessa época dos gritos da Virginia, daquele dia tal, tal, tal. Ela deu uma gargalhada à minha mãe de prazer com o que ela fez, que foi outro start. Mas não foi por isso ainda que eu parei de falar com ela. Não foi por isso. Porque hoje eu compreendo o que é o comportamento antissocial, que é a psicopatia, o transtorno de personalidade narcisista, que ela é acometida também. Quando a gente entende que quem tem transtorno de personalidade vai agir assim, a gente abre um... se rasga um véu, sabe? E eu não esperava um comportamento diferente. Você passa a não esperar um bom comportamento. Então não foi por isso. porque eu poderia muito bem olhar para esses comportamentos e falar assim, ela é acometida de um transtorno, está perdoada e... Mas como você vai conviver com uma pessoa que acha tudo isso normal, que tem prazer nisso? Como conviver com uma pessoa que você viu de perto? E não foi só eu que vi isso, gente. Meu marido viu. Minha filha, que hoje é adulta, viu. Alguns vizinhos presenciaram esses comportamentos. Ela também já relatou sorrindo para mim que uma pessoa, um senhor, que inclusive nem está vivo mais, ela contou rindo também com muito prazer que ele cometi esofilia com um cachorro, uma pessoa conhecida. da família. E ela contou também sorrindo, achando com orgulho, como se fosse algo, como ele era muito macho, olha, até isso ele fez com o bicho. Só que ela não contou com cara de coitado do cachorro. Não. Ela contou sorrindo. que isso vai ter gatilho também, tá, gente? Uma pessoa que tem um filho com deficiência, ela me relatou sorrindo também, com cara de muito prazer, que essa mãe, como eu posso falar isso sem bloquearem, ela, para acalmar o filho, ela satisfazia o filho sem conjunção carnal. Vocês estão entendendo o que ela fazia com o filho? Sem conjunção carnal? para que o filho chegasse a um orgasmo. E o filho, já adulto, não era criança, né? Já adulto, mas com essa deficiência. E ela contava isso meio que segredo, só que ela contava também sorrindo, com orgulho. e infelizmente eu já atendi paciente que me relatou que a mãe psicopata narcisista também para acalmar a filha fazia a mesma coisa que também tinha deficiência. Então, crianças, adolescentes, adultos com deficiência, a gente tem que redobrar essa atenção porque podem estar sofrendo e não conseguem falar, né? Até quando eu contei isso para uma amiga de infância que ela conhece, né? Essa família, ela falou assim, nossa, é por isso que fulano, essa pessoa que tem deficiência, ele tinha comportamentos bem sexualizados, ele tinha dificuldade em falar, né? Mas tinha comportamentos muito sexualizados, eu sempre achei estranho. Tá aí a resposta. Então, não foi por isso. que eu parei de falar porque como conviver com uma pessoa que normaliza tudo isso, que quando tem escândalo na igreja de pedofilia, ela ficava sempre a favor dos pedófilos. Não tinha como. Perdoar é uma coisa, agora conviver com uma pessoa que faz isso, que acha isso normal, eu não iria conseguir, mesmo sendo minha mãe, gente. só que não foi isso que me fez afastar dela. Não foi. Eu sobrevivi até a adolescência, engravidei na adolescência. Obviamente, eu era uma adolescente traumatizada, me envolvi com uma pessoa, engravidei, fui morar com essa pessoa que sofria com álcool. e uma vez, ele alcoolizado e grávida já com barrigão, ele queria me forçar a sentar na bicicleta e voltar de um churrasco na bicicleta. A bicicleta quase caiu e eu vi aquele, porque o meu pai era alcoólatra, e eu me vi com uma alcoólatra e pensando o que eu estou fazendo da minha vida, que grávida com essa pessoa que nunca me bateu, mas ficava agressivo verbalmente e gritava sobe aqui nessa bicicleta, a gente vai embora. Eu falei, eu não vou descer, não vou subir, não vou subir na bicicleta, a gente vai cair, eu vou perder minha filha. E aí, a gente atravessou o bairro a pé, vários bairros, até chegar ao bairro que a gente morava, e isso já era uma e meia da manhã. Eu sei que na metade do caminho, eu andando, pensando na frente, ele bem atrás, eu pensando na minha vida, eu com 18, engravidei com 17, pensando na minha vida, eu ajoelhei no chão, assim, no canto da calçada ali, e falei, Deus, o que eu fiz de errado? Por que a minha vida é assim? Porque antes disso, antes de eu atravessar o bairro, eu liguei para minha mãe e contei que ele estava agressivo, que ele estava bêbado, que ele queria me obrigar a subir na bicicleta e que eu estava com medo de cair e perder minha filha. E a casa dela era do lado, era um bairro que eu não ia caminhar 10 minutos até chegar na casa dela. E falei, eu preciso dormir aí, eu não tenho para onde ir, eu estou com medo do que eu possa acontecer quando eu chegar em casa. Ela falou assim, porque elas têm essas coisas, né? Às vezes você liga e elas não estão de bom, ou elas desligam na sua cara, né? Ah, quem vai vir para cá nada? Vai para a casa do seu marido, você não mora com ele? Vai lá morar com ele, homem é assim mesmo, homem bebe, homem trai, homem é assim mesmo, não vem para cá não, ele desligou na minha cara. Então eu fui chorando, atravessando os bairros no meio da manhã, sozinha, e ele lá atrás, bêbado com a bicicleta, cambalhando. Chegou em um dado momento que eu joelhei no chão, eu falei, o que eu faço de errado para ter uma mãe assim? para ter um pai alcoólatra, agressivo, violento, pai pedófilo, porque eu tinha consciência nessa época, um marido assim, o que eu fiz de errado, Deus? Por que eu estou viva? Minha vida, eu nasci para fazer isso, o que eu estou, eu questionei com Deus, o que eu estava fazendo de errado? E aí veio uma senhora que estava voltando de uma vigília, ela veio na frente, me viu ajoelhada, e vieram outras senhoras, perguntaram, você está fazendo mal? Você está para ter neném? Aí eu falei assim, não, eu só queria morrer, e aí elas me ajudaram a levantar, e estavam me levando para a igreja, para ver o que que iam fazer comigo, e aí ele apareceu lá longe, gritando, Virgínia, mora para casa, e elas acharam que ele iria me agredir, e tal, eu falei, não, ele não vai me bater não, ah, deixa pelo menos eu orar por você, essas senhoras oraram por mim, e eu me senti mais calma, me senti que aquelas mulheres eram uma resposta de Deus, um conforto, e eu não entendi ainda, 18 anos, muito nova, aí eu fui para casa, não aconteceu nada, ele vomitou, foi dormir, enfim, me separei, algum tempo depois, minha filha já tinha nascido, meu primeiro relacionamento antes desse tinha sido abusivo, com violência física, saí desse relacionamento, entrei em outro abusivo, uma sequência de relacionamentos abusivos, e com narcisistas, com psicopatas, e por aí vai, mas não foi por isso que eu me afastei, não foi por esse sofrimento, porque, como eu falei, ela poderia ter aprontado tudo isso, e eu perdoado, e, sei lá, se ela fosse uma pessoa normal, reatado, só que como conviver com uma pessoa que normaliza tudo isso? Você não consegue mais confiar, quando você vê tudo ali, junta as peças, você não consegue, quem não é sobrevivente não consegue compreender isso, porque, de fora, sentado da arquibancada, vendo, a raposa sendo engolida pelo leão, é uma coisa, você estando lá na arena, sendo, a isca do leão, o jantar do leão, o medo que você tem lá é outro, não é a mesma coisa que estar sentado de fora, olhando, você tem que voltar a falar com, você não pode parar de falar com sua mãe, é muito confortável para quem está sentadinho, assistindo, através de fofoca, quem não fala com os pais, é muito fácil, é muito fácil, você sentadinho, confortávelzinho, teve pais que talvez foram rígidos, mas foram bons pais, é muito confortável falar, você tem que cuidar da sua mãe, ela é idosa, como você vai cuidar de uma pessoa que você já viu tudo isso, como uma pessoa que normaliza tudo isso, como? quando a minha filha nasceu, a mais velha, ela muito bruta, pegando assim, ela parecia que estava com raiva daquele momento mágico que eu estava tendo que era amamentar, porque ela não amamentou, as psicopatas têm essa dificuldade, não estou dizendo que não amamenta psicopata, tá gente? Na internet, a gente tem que ficar desenhando que tem pessoas que não tem o mínimo de entendimento, português e interpretação, não estou falando que quem não amamenta é psicopata, mas as psicopatas têm essa dificuldade de amamentar, por causa do vínculo, né? E eu ali fazendo, dando a primeira mamada e eu vi que ela não estava, estava com raiva e eu me perguntando raiva de quê? Parece que estava irritada. E aí eu falei, não pega assim, sem jeito. Aí não tinha ninguém, é claro, eu no hospital, ela pegou a minha filha pelo pé, fez assim, na minha frente, chacoalhou, ela tinha acabado de nascer. Ó, não é de açúcar não. E enrolou a bichinha e me entregou. Também achei isso, por isso que eu antes ela achava que era só psicopatia, né? Eu entrei em choque, eu já estava com medo de ter o parto, porque ela dizia que a primeira filha dela ela perdeu, porque demoraram para fazer cesárea, e botou na minha cabeça que eu tinha que fazer cesárea, o hospital onde que eu estive era o hospital que a ex-esposa do meu ex-marido, pai da minha filha mais velha, trabalhava, então ela dizia que ela ia pagar as enfermeiras, para as enfermeiras botarem o veneno, que a minha filha ia morrer, eu grávida, ela vai matar sua filha, vai matar sua filha, vai matar você, deve ter amiga enfermeira dela, mesmo assim eu tive, mas com muito medo, e aí quando a minha filha nasceu ela fez isso, então eu saí do hospital já traumatizada, o meu resguardo, o meu puerpério foi muito traumatizante com ela enfermizando, sobrevivi a tudo isso, e quando me separei, voltei para a casa dela, não tinha para onde eu ir, fui em busca da minha independência, mas passei por um período de depressão muito grande, de ficar de cama, de ideação suicida, perdi essa fase tão linda da minha filha, por causa da depressão, e comecei a trabalhar, e minha filha ficava com ela, isso foi de dois anos até os cinco anos, ela cuidava, e ela me roubou essa maternidade, não só pela depressão que eles mesmos me causaram, mas também porque eu precisava muito trabalhar para sair de lá, porque não era ambiente para minha filha, só consegui fazer isso quando a minha filha completou seis anos, foi quando eu enfim saí de casa, e levei minha filha comigo, passei fome, já contei essa história, tirava literalmente da minha boca para dar para ela, mas resisti, até que eu me casei novamente, estou casada há 16 anos, hoje minha filha é adulta, vou fazer agora há 23 anos, enfim, quando eu me separei desse meu ex-marido, ela tentou de todas as formas tirar a guarda da minha filha, como ela não tinha acusações para ir no judiciário fazer uma denúncia, algo que pudesse me tirar a guarda, ela trouxe, levou em casa um juiz que era um ex-amante, que ela sempre teve uma vida promíscua, e esse ex-amante dela tentou me convencer a assinar um papel lá, que era o papel para passar a guarda, e eu não assinei, mesmo burrinha, nova, traumatizada, com autismo, eu desculpa, eu sei que não quero ofender ninguém, mas me sentia burrinha, porque todo mundo me manipulava, uma adolescente totalmente traumatizada, e autista, enfim, não dei essa guarda, depois ela tentou de outras formas, subornando o pai da minha filha, para ele tirar a guarda, para passar para ela, sobrevivi a essas tentativas, quando eu me casei, tive minha segunda filha, ela tentou novamente, fez uma denúncia falsa no conselho tutelar, foi um período muito difícil para mim, eu fiquei oito meses sem falar com ela, e aí ela apareceu na minha porta, como quem não quer nada, para apresentar o namorado dela, porque meu pai tinha morrido, meu pai morreu, logo depois ela apareceu, ela meio que deu uma surtada quando meu pai morreu, e ficou muito me infernizando, pedindo novamente a guarda, agora você tem uma filha, não precisa, eu estou sozinha, dá a sua filha para mim, qual o sentido disso, eu vou dar uma filha porque eu tenho outra, como eu não dei, ela fez isso, fez essa denúncia na escola, minha filha tinha caído de skate, tenho meu marido de testemunha, a sobrinha dele, que estava brincando na hora, que hoje é adulta, minha sogra, minha cunhada, morávamos todos no mesmo prédio, minha filha caiu de skate com o braço roxo, e ela chegou, ela recrutou macacas voadoras na escola, ela sempre trabalhou na escola, então, recrutou, e essas professoras falaram, ela chegou com o braço roxo, aí ela fez a denúncia, o conselho tutelar foi na escola, enfim, não foi pra frente, porque aí minha filha falou, caiu de skate, eu fiquei com muita raiva, parei de falar com ela um tempo, e aí ela trouxe o namorado do nada, como se tivesse me visto ontem, pra apresentar o namorado novo dela, que já era um senhor, né, pra ele achar que ela era normal, que ela falava com a filha, pra poder abocanhar esse senhor, né, e aí depois eu voltei a ter contato com ela, mas é aquela mesma coisa, sempre me colocando pra baixo, sempre me tratando como se eu fosse uma abobalhada, uma idiota, uma burra, sempre me fazendo eu pensar que eu era o problema, sempre me fazendo eu pensar que eu não era boa mãe, sempre me fazendo pensar que por conta do TDAH e do autismo que eu não sabia que tinha, porque ela negligenciou totalmente, porque quando eu era criança eu lembro perfeitamente das pessoas dizendo ela não é normal, essa criança não é normal, fulana de tal leva ela num psicólogo, num médico, não é normal uma criança chorar tanto, não é normal ela não falar, eu só fui andar com dois anos e meio, eu só fui, eu tenho recordações minhas a partir de dois anos, eu tenho uma recordação com um ano e meio e eu sei que eu tinha um ano e meio porque da casa, depois eu tenho recordações de dois anos, dois anos e meio em diante, e eu lembro de situações eu passando mal e eu não não falava, eu tinha muito vômito, muito vômito, então eu aprendi a falar possivelmente só depois dos três anos, mas eu não era levada em médico, não era, então cheguei a essa fase da minha vida com a sensação de que eu era o problema, com a sensação de que o problema era eu, o problema era eu era burra, eu era uma péssima mãe, é assim que eu me via, eu tinha algum problema, eu tinha uma deficiência, a minha vida não andava pra frente, na minha cabeça sempre, por exemplo, com o meu TDAH eu tenho problema com chave, inclusive esses dias eu perdi a chave de casa, mas achei, não, meu marido achou, e foi um enorme gatilho, eu comecei a passar mal porque eu fui espancada, porque um dia eu perdi a chave, então eu perco, eu deixava muito ferro ligado, panela ligada, luz acesa, ia bater um suco, a tampa do liquidificador batia dentro, aí ela chegava do lado assim, ficava, não é normal, né, não é normal, então eu me sentia louca, me sentia uma aberração, essa é a palavra, isso é uma das coisas que me fazem me manter afastada, porque como eu vou conviver com uma pessoa que vê esses comportamentos de perversão sexual, pedofilia, zofilia, achar isso normal e ter prazer nisso, como que eu vou conviver com uma pessoa que fica me fazendo o tempo inteiro me sentir que eu sou uma pessoa abestalhada, que disputa o tempo todo comigo, uma vez o aniversário dela, uma fase que eu estava assim, visivelmente mais saudável, porque ela estava tentando conquistar a enteada, então quando eles têm uma nova vítima, eles deixam os filhos um pouco em paz, então ela ficou, acho que uns dois anos no Bomb Love com essa enteada e ela quase não ia na minha casa, o que me deu um pouco de paz, ela estava visivelmente saudável, bonita, foi aniversário dela, estava todo mundo lá no quarto vendo os presentes que ela ganhou e falando nossa, a Virginia está bonita, que bom, está saudável, casou, sossegou facho, brincaram, aí do nada ela levantou a blusa, mostrou os peitos assim, falou, é, acho que ela estava fazendo 70 anos, 70 e alguma coisa, levantou assim, é, porque aqui, meus peitos, bem mais durinho do que muita mulher aí de 30 anos, fez assim para mim, e eu fiquei sem entender, não é normal, eu pensei, não é normal, mas eu não vi essa disputa oculta, porque sempre foi uma disputa velada, velada, então, a disputa, eu acho que hoje, eu acho tão infantil que eu até não me incomodaria, o problema é sempre conviver com uma pessoa que faz você pensar que você é um lixo, que você é ruim, te convence de que você é ruim, como que você vai ter sanidade, não tem como, não tem, a disputa seria o menos pior, sabe, mas não foi por isso, não foi por isso que eu me afastei, não foi, como conviver com uma pessoa que normaliza tanta perversidade sexual, como confiar seus filhos, suas filhas na mão de uma avó que normaliza tudo isso, não tem como, não tem, como normalizar e deixar seus filhos com uma pessoa que o tempo todo tenta convencer você de que você é uma aberração, não tem como, não tem como, também, gente, eu, depois que iniciei o contato zero em 2018, eu vivi uma das piores fases da minha vida, porque ela, minha filha, já estava adolescente e ela iniciou um processo de alienação parental com a minha filha, cercava ela nas esquinas, foi muito difícil, foi um ano de batalha espiritual até a minha filha enxergar quem era a avó dela, espiritualmente ela enxergou, ela teve uma experiência espiritual e entendeu quem era ela e aí se afastou. Esse seria um bom motivo, né, também para se afastar, né, alienação parental, né, para quem não sabe é crime, mas não foi só por isso que eu me afastei. Definitivamente me afastei por causa da perversidade sexual dela, porque dá nojo, gente, dá nojo olhar para a cara dela, aquele sorriso de prazer sexual e coisas que causam sofrimento no outro, parafilias, sabe? Não dá para conviver, você tem nojo, mas tem gente que normaliza, tem gente que convive e acha normal também, porque é farinha do mesmo saco. O que de fato fez foi isso e o fato dela me isolar de todo mundo. Como era esse isolamento? Exemplo, eu tive um ateliê de costura e tinha duas funcionárias. Nessa época ela estava fazendo bombilove com a enteada. Ela se casou com esse pobre senhor que perdeu sua vida e eu vou falar mais à frente e nesse período ela ia de vez em quando. Como quem não queria nada, ela ia lá no ateliê, ela ia ajudar as costureiras, o que tem para fazer? Aí uma vez eu fui para um curso, minha filha já era grandinha, já tinha acho que 10, 12 anos, levei a menorzinha de colo, que hoje já é grande também, já é adolescente, e ela ficou no ateliê e minha filha ficava, ia no ateliê, que era no mesmo andar, em casa, e aí ela escutou. Eu cheguei em casa, ela estava triste, eu falei, o que foi, minha filha? Ah, você não sabe o que a vovó fez. Depois que você saiu, ela falou para fulana de tal, que é uma das costureiras, que você não é essa, você está crente agora, que na época eu estava na igreja batista, que você está crente agora, mas que você vivia uma vida, não falando essas palavras que eu vou dizer aqui, para eu não falar palavrão, mas você vivia numa vida de promiscuidade e que eu nasci assim, de qualquer um, mas meu pai não é qualquer um. Eu escutei aquilo e eu chorei muito, porque deu, pareceu que eu era uma ninguém e meu pai era uma ninguém, era um ninguém para meio que todo mundo ri de mim. Aí eu falei, não, minha filha, você sabe a história, você sabe que eu fui casada com o seu pai, não foi assim, foi assim. Depois, essa funcionária falou, olha, você tem uma boa relação com a sua mãe? Eu falei assim, não muito boa, porque ela veio falar mal de você, ela falou, falou a mesma coisa que minha filha falou, que você não está na igreja agora, mas que você não era assim, que a sua filha nasceu de uma relação casual, para não falar outro nome, porque ela tem a boca suja, então ela falou, não vou falar aqui, mas imagina um palavrão relacionado com isso. Aí eu é, ela deve ter, não é normal não, minha mãe, eu falei, não, não é normal não, não sei o que ela tem não, mas ela não é normal não, com muita vergonha eu falei isso. Aí ela falou, de vez em quando ela sempre solta uma piadinha sobre você, funcionar, hein? Então aonde eu ia, e aonde tinham pessoas ao meu redor, ela envenenava essas pessoas contra mim, trazia coisas do passado, e eu já contei para vocês, eu tinha uma vida de promiscuidade, quando você é vítima de pedofilia, você cai ou para promiscuidade ou para castração, tem medo de sexo, tem vaginismo, eu fui proposto, eu tive uma vida sexualizada desde cedo, mas não foi a minha culpa, eu tive dois pais perversos sexuais, que roubaram a minha inocência, que roubaram a minha infância, que roubaram a minha adolescência, que roubaram a minha saúde mental, e aí eu fui notando que as pessoas em volta me olhavam com cara de medo, ela tinha uma conhecida, logo depois que meu pai morreu, ela saiu igual uma desesperada atrás de macho, e aí ela começou a fazer bomb love com a filha de um homem que ela estava transando, que ela queria porque queria esse velho, e aí esse velho, talvez ela chamou essa mulher para ir na minha casa, porque era aniversário de uma das minhas filhas, e ela tinha uma criança, ela chamou para se aproximar para o velho ir também, o velho também foi, e aí acabou o refrigerante, a gente foi comprar meu marido chamando as crianças para ir junto para a gente comprar umas balinhas para as crianças, né, a mercearia era lá na rua, e aí a gente falou, ah, deixa ela ir, a mulher puxou a filha com um olhar de pânico para mim e para o meu marido, não, ela não vai não, aí o meu marido olhando assim, meu Deus, a mulher parece estar com medo da gente, aí a gente, ah, minha mãe, então, esses são só alguns exemplos, ela já me botou contra o próprio pedreiro, que foi fazer uma reforma no nosso apartamento, ela não só me alienou contra ele, mas também transou com ele, então era assim, ela ia abocanhando, transando, com quem dava para transar, de macho, e me alienando, alienando as pessoas contra mim, fazendo com que o mundo, a realidade dela fosse a minha realidade, porque se ela, desde quando eu nasci, ela me tratava como se eu fosse uma pessoa abobada, abestalhada, burra, ruim, em torno as pessoas começam a me tratar como se eu fosse uma pessoa ruim, eu vou acreditar, entende que a mãe narcisista faz isso, ela coloca na cabeça do filho que o filho é ruim, que não presta, que ele é o problema, e ela vai envenenando todo mundo em volta, e você acredita, você pensa, eu sou o problema, e quando você acredita nesse problema, você faz o que? Você não quer viver mais, por isso que eu tive tantos anos de ideação suicida? Então, esse é o problema, esse é o problema, se eu estou perto dela, e ela está perto de mim, ela vai envenenar todo mundo em volta, e eu vou ter um conjunto de pessoas que vão me odiar sem eu ter feito nada, porque se ela está perto, ela vai envenenar o pedreiro, a doméstica, a faxineira, a sua sogra, o seu sogro, os sobrinhos, o seu marido, a sua esposa, seus filhos, é como se elas existissem só para isso, para destruir a realidade do filho, porque é uma disputa, narcisistas disputam, na cabeça dela, eu preciso ser a pessoa ruim para ela ser a pessoa boa, entende? Então, por isso que eu não falo com ela, por isso que eu não falo, porque aonde ela toca, contamina contra mim, não tem como, gente, como que eu vou viver com uma pessoa assim, perto de mim, não existe essa possibilidade, eu iria estar mais doente, do que as sequelas que já tenho, tem enxaqueca, trato enxaqueca, tem falhas genéticas, porque o autismo também é uma falha genética, com ele vieram outras falhas genéticas, tem que repor ferro intravenoso, que tem uma falha no gene que metaboliza, transporta o ferro, eu tenho bruxismo e ATM, por causa do estresse pós-traumático, o que também piora a dor de cabeça, fibromialgia, estresse pós-traumático, eu tenho hérnia de disco, escoliose, hipercifose, hiperlordose, um problema no quadrinho, por trabalhar em fábrica, pegando peso para sair do cativeiro, sujeitei a um trabalho super pesado para sair do cativeiro, tem várias limitações por causa desses problemas na coluna, tem uma falha também genética que metaboliza o colágeno, aí eu tenho esse problema no quadrinho, não é fácil, gente, vocês acham que é fácil? Eu tenho um custo de saúde muito alto e eu não sou sozinha, eu tenho duas... Oi, oi, voltei, gente, me falem aí se eu voltei, oi, oi, voltei, gente, ah, obrigada, Ana Paula, não é fácil, é uma vida cheia de sequelas e com custo, por quê? psiquiatra, remédio, terapia, plano de saúde, por aí vai, se nós fôssemos requerer isso de, delas, né, da família que nos prejudicou, eles teriam que desembolsar uma boa grana para arcar com os prejuízos que tivemos e nenhum dinheiro do mundo iria trazer de volta a pagar os nossos traumas. Quando eu cheguei na terapia, a primeira coisa que eu disse é que eu sou um saco de traumas, porque são tantos traumas e eu não relatei todos os traumas, porque não foram só meu pai e minha mãe que me traumatizaram, eu passei, eu fui retraumatizada várias vezes por outras pessoas, que poderia ter sido evitado se eu tivesse vindo de uma família normal. Então, hoje eu não falo, porque qualquer pessoa que tem contato que está próximo de mim, ela vai lá e fala mal, planta sementes, para me isolar, para todo mundo achar que eu sou um monstro e ela é uma boa mãe. depois que eu iniciei o contato zero, algumas pessoas me perguntam, ela já te processou, ela nunca te procurou, ela está viva, está viva, ela está com 81 anos, eu acho, não tenho certeza, não dá alergia, gente, está com 81 anos, está viva, depois do contato zero, toda alienação que ela fez, tentou fazer com a minha filha mais velha, depois ela parou, deve ter feito campanha de famatória por aí afora. Logo depois que eu fui no Super Pop, que foi em 2000, eu recebi uma ameaça de um capanga dela, entrei com a medida protetiva, esse capanga é da família, do meu pai, mas é capanga dela, que ela sempre a ajudou, e ela foi arrolada no processo, e lá no processo tinham provas de que tudo que eu falo é verdade, porque eu não sou besta, desde quando eu entrei com a medida protetiva, eu já entrei com todas as provas e testemunhas, tudo gravado, por isso que ela foi arrolada, porque a jurisprudência não é trouxa, eles estão acostumados a pegar casos que vem a mãe com cabelinho branco, carinha de santinha, eu não sei de nada, eu não sabia, a jurisprudência não é trouxa, não é, não é, então, ela foi lá no fórum, prestar depoimento, eu recebi essa medida protetiva, fiquei amparada, e depois disso, uma tia minha muito querida me ligou, o que está acontecendo, foi a única pessoa da família que me ligou me procurando, gente, porque eu não moro na mesma cidade que a família, eu moro em outra cidade, o que está acontecendo, por que você parou de falar com sua mãe, porque ela falou que ela só não vai te processar por você ter exposto a história, porque ela tem muita pena de você, porque ela fica ela fica dizendo que o que vai ser das netas, ela tem muito amor às netas, nossa, ela tem muito amor às netas, por isso que ela não processa você, porque você é filha, então, filho é filho, independente de quem seja, se é pôr, ruim é filho, e ela fica pensando nas netas, por isso que ela não te processa, eu falei, é isso que ela te fala, né tia, ela não te fala que ela não processa, porque ela sabe que eu tenho que comprovar tudo que eu falo, porque ela já teve acesso ali ao processo, não, que ela, o sonho dela é te dar um abraço, eu falei, mas ela teve a vida inteira pra me abraçar, nunca me abraçou e agora ela quer abraçar, aí, depois, essa tia nunca mais me procurou, ah não, me procurou sim, porque ela teve um ciricutico, passou mal, porque foi a última tentativa de rovering, né, ela passou mal, foi parar no hospital, foi logo depois do super pop também, ela passou mal, e essa tia me ligou, falando, olha, preciso de você no hospital pra revezar, porque você sabe, seus tios estão todos idosos e tal, vai lá, tem que ficar com ela, você é filha única, eu falei assim, olha só tia, eu nunca tive problema com vocês, nunca tive problema, espero não ter, mas, eu não vou, não vou, vocês que são os meus tios que estão velhos, tem filhos, minhas primas não gostam tanto dela, vão lá ficar no hospital com ela, eu não vou, e não me procurem mais, se quiserem, podem entrar na justiça, porque eu não vou cuidar, eu não tenho medo de justiça, podem entrar na justiça, eu não vou cuidar e não me liguem pra isso, porque esse é um assunto já decidido, eu não vou cuidar, vocês que cuidem, ela tem salário, ela tem um bom salário, ela que paga um cuidador, uma pessoa pra ficar no hospital, e eu não vou não, e não me perturbem com isso, porque vocês sabiam, a família toda sabia o que acontecia na minha casa e ninguém nunca me socorreu, se ficarem me enchendo o saco, vai sobrar pra vocês também, inclusive judicialmente, e desliguei, nunca mais me procurou, então a família toda sabia, sabia tanto que no velório do meu pai, uma tia chegou perto assim e falou, ô fia, perdoa, eu falei, gente, como ela sabia? Sabia, porque os perversos, um é cúmplice do outro, e essa tia era uma cúmplice, era uma cúmplice, até porque o neto dela não é neto, é filho do marido dela, porque a família é toda disfuncional, um ou outro se salva, e esses dias eu fiquei horrorizada que eu estava atrás de um documento, e achei a certidão de casamento dos dois, que está comigo, e quase caí para trás quando eu vi o nome das testemunhas de casamento, uma dessas testemunhas era esse tio, e o nome dele, o segundo nome dele, porque o primeiro nome, todo mundo conhecia ele pelo primeiro nome, o segundo nome dele é o nome que eles deram ao neto, que é próprio filho desse tio, e a história que se conta na família é que essa prima foi vítima de uma violência, de um estupro, de um desconhecido, mas na verdade essa criança, que hoje é um adulto, é filho do próprio pai, entende o nível de gente, e ainda deu o nome do homem, do marido para essa criança, que povo nojento, que povo nojento, quando essa criança nasceu, nós fomos visitar, eu era adolescente, minha mãe com muita cara de satisfação, alegria, prazer, nossa, mas o menino, eu falo o nome do menino, é a cara de fulano de tal o irmão dela, é a cara dele, é a cópia dele, uma satisfação, não tem como viver com uma pessoa assim, gente, não tem, não tem, aí é esse tipo de gente da minha família, que acha que eu sou a pessoa errada da família, e eles são o certo, eles são os normais, então por isso que eu não falo, agora ela está viva assim, diz que não tem contato, diz que não me processa por isso, mas é porque ela sabe que eu tenho provas de que a minha história é verdadeira, tenho testemunhas, tenho áudios, vídeos, prints, ligações gravadas de pessoas que viram muita coisa, que ela nem imagina, pessoas que me lembravam de coisas que eles faziam, o que eu nem mais lembrava, nessa busca para entender esse quebra-cabeça, então, depois disso, depois disso tudo, ela não encheu mais o saco, aí, apareceu uma vez no aniversário da minha filha e disse que se eu podia deixar ela ir para ela comprar um presente, que uma tia minha ia junto, como essa tia ia, eu deixei, ela era adolescente ainda, minha filha, e aí, ela deu um banho de loja na minha filha para comprar, só que ela não deu um abraço na minha filha de parabéns, e essa minha tia, no final, falou assim, fulana, você não vai dar um parabéns, um abraço na sua neta, e ela deu aquele abraço assim, que é o abraço de psicopata na ciência, aquela coisa seca, e aí minha filha falou, ela nem me deu um abraço, mãe, eu falei, minha filha, não espera, ela está só tentando te dar presente para te comprar, tanto que ela não dá abraço em ninguém, porque ela não tem sentimento, ela só quis mostrar para essa tia que ela gosta de você por comprar coisas para vocês, para você, e aí passou, depois ela deu mais um tempo, não procurou mais, aí de vez em quando aparecia na porta para dar um celular, para dar dinheiro, aí minha filha começou a recusar, ela parou de perturbar, até que ela uma vez precisou entrar em contato, aí entrou em contato pela minha filha, que não tinha ela bloqueada ainda, por uma questão de o que que era, era um plano funerário, algo do tipo, que era conjunto, e ela queria resolver, aí ela passou um áudio, óbvio que nesse áudio ela aproveitou para me alfinetar, né, para tripudiar e tudo mais, depois disso não teve contato mais também, aí o, o, a gente soube que o marido dela veio a óbito, né, depois que esse senhor morreu, duas semanas depois, a pessoa que me ameaçou e que eu entrei com a medida protetiva, duas semanas depois que esse senhor morreu, apareceu nas redes sociais, esse print chegou para mim com data e tudo, com um leque de notas de, sei lá, acho que tinha uns 10 mil reais em dinheiro ali, né, então, enfim, depois de um tempo a família, né, eu tive contato com a família dele e a família dele, ela conseguiu alienar a família contra mim e eu contra a família dele, ela conseguiu separar, eu tinha perdido o contato com a família dele depois que ele morreu que a gente foi dar os pêsames que é que a gente teve dimensão do estrago, né, a família falou que sofreu 10 anos com ela, de coisas assim, gente, absurdas, absurdas, que eu não vou falar aqui para não expor a família e que logo depois que esse senhor veio a óbito, eles colocaram câmeras, né, no quintal, eles moravam na casa de cima, né, e ela ficou lá morando sozinha, né, logo depois do óbito desse senhor, ela estava entrando muita gente estranha, ela disse, né, essa pessoa, colocaram câmeras no quintal. Após comunicarem as câmeras para a Narcisa, ela, em dois dias, ela foi embora para outra cidade. Aí, a família resolveu ver questões, assim, de banco, essas coisas que, herança, essas coisas, e aí a família descobriu que seis meses antes desse senhor vir a óbito, ela levou ele no banco sem a família saber e fez um seguro de vida, que só poderia ser mexido seis meses depois, e seis meses depois ele veio a óbito, né, então, uma coincidência, né, uma coincidência. Então, essa família sofreu muito, e a forma como esse senhor morreu também, porque a neta, né, a Narcisa comunicou, ó, ele tá passando mal aqui. Aí que a família neta tava em casa, foi saber que ele há um tempo, há uns dias atrás, tinha passado mal, tinha ido no médico, tinha voltado, e quando ela entrou, é, e ela é da, acho que da área da saúde, não sei se ela é da área da saúde, ele tava convulsionando, e ela num desespero, a Narcisa, vendo o homem convulsionar, não chamou o Samu, não chamou nada, chamou a neta. Ele estava inconsciente, convulsionando, e ela perguntou o que que tinha acontecido, a Narcisa não soube dizer, só falou que ele passou mal, há uns dias atrás, ela levou no posto de saúde, mas disseram que não era nada, e aí, ele tava convulsionando. Ele internou, né, a neta chamou o Samu, ele internou, foi pra capital, internou, e cinco dias depois ele veio ao óbito, e a neta publicou nas redes sociais o atestado de óbito dele, e o atestado de óbito diz que foi traumatismo crâniano, causado por queda, só que a Narcisa não soube dizer que queda é essa, né, e esse tipo de morte, normalmente a pessoa cai, e só depois de um tempo vem a óbito, porque não é na hora, né, a pancada pancada na cabeça, não mata na hora, mata dias depois, que foi o caso dele, então, essa família não pôde se despedir, então, foi muito triste, a, a filha dele, né, passou a fazer tratamento psicológico, entrou em depressão, eles viveram dez anos de pavor com ela, dez anos de pavor, foi isso que eles me falaram, que foram dez anos de sofrimento, sabe, e ficou por isso mesmo, né, gente, né, foi uma queda, um traumatismo crâniano causado por uma queda, que ninguém sabe como ocorreu, mas tiveram essas coincidências aí, e só Deus mesmo pra dar respostas, né, depois disso, que esse senhor morreu, não logo depois, não muito tempo depois, ela fez uma plástica, é, ela fez uma reforma no rosto, e, ela era como? senhorinha de igreja pentecostal, cabelo todo branco, óclinhos de bem, cabelo coque, saião, blusa, tal, sempre roupas muito simples, sem maquiagem, depois que ele morreu, ela voltou a ser a narcisista grandiosa, por quê? Uma pessoa, que já é uma senhora, que andava com ela, quando ela era jovem, quando eu nem existia ainda, conta que ela era a narcisista grandiosa, que ela diminuía os outros, que ela andava, meu pai tinha muitos carros, eles tinham dinheiro, que ela andava muito chique, e sempre diminuindo os outros, quando eu fui no super pop, essa pessoa falou isso, que ela era realmente narcisista, porque saía junto, né, com ela, aí ela voltou a ser narcisista grandiosa, aí ela, não sei, a gente não sabe, nem como, mas ela fez uma plástica total, e se veste como uma pessoa rica, enfim, falaram, né, isso chegou até aos meus ouvidos, e que ela também fez uma viagem, coincidentemente, essa pessoa que publicou essa foto com um leque de dinheiro, também viajou para o mesmo lugar que ela, tá, isso são prints que me enviaram e que eu tenho, viajou também com ela, no mesmo lugar, na mesma época, né, e aí, tá sem áudio, Miriam, Amanda tá dizendo, tá ouvindo, e aí, passou-se um tempo, esse senhor morreu em abril do ano passado, abril desse ano, mês passado, ela fez, ela descobriu aonde minha filha está trabalhando, uma pessoa próxima é um macaco voador, que Deus ainda há de revelar, porque poucas pessoas sabiam onde minha filha trabalhava, e alguém contou, ela já tinha ido para outra cidade, já tinha feito uma nova vítima, né, esse, um novo senhor, e aconteceu como aconteceu com o meu pai, meu pai morreu, ela apareceu como se nada tivesse acontecido para mostrar que ela é uma pessoa normal, me apresentou, como ela não fala mais comigo, ela usou quem? A minha filha, ela entrou, né, nesse estabelecimento comercial onde minha filha trabalhava, e minha filha não reconheceu, minha filha deu bom dia, ou boa tarde, boa tarde, não reconheceu ela, porque ela está assim, sabe aquelas velhas que fazem que fica assim, e aqui fica muito esticado, cor de cabelo diferente, parece outra pessoa, a minha filha não reconheceu ela, não reconheceu, ela com um novo macho, e aí, quando ela escutou a voz de Taquara rachada, é que ela falou, vó? aí ela, como se fosse, oh, que coisa, nossa, coincidência, vim aqui, comprar não sei o que, aí a minha filha, a gerente lá, ela ficou totalmente sem reação, que ela não imaginava, que ela descobria onde ela trabalhava, ela ficou sem saber como reagir, como que ela vai tocar da loja, a medida protetiva foi para a pessoa que me ameaçou de morte, não foi para ela, ela só foi arrolada no processo por causa das provas que tem lá, que envolvem ela, eu não posso dizer o que que é, tá, gente, a ligação que ela tem com esse enteado que me ameaçou de morte, entende? não posso, porque ele me ameaçou de morte, esse parente aí do meu pai, porque eu sei de um segredo muito grave dos dois, e ele achou que eu ia contar, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, por isso que ele me ameaçou, por isso que ele me ameaçou, não é porque eu fui lá e expus meu pai, que ele falou isso, ah, tá expondo o pai, o pai tá morto, não pode, não, é um irmão meu paterno esse parente, entende? Foi ameaçada de morte, e ela foi arrolada, mas a medida protetiva era só pra ele, não foi pra ela, não, e aí, é, e ela foi lá, minha filha, sabe, ficou sem reagir, ofereceu lá na loja, uma coisa pra ela comprar, ela fez várias perguntas, várias, minha filha tem 23 anos, é jovem ainda, ficou sem reação, tentando não responder, perguntou várias vezes se meu marido trabalha no mesmo lugar, perguntou, fez um monte de perguntas, ela tentou dar respostas evasivas, não conseguiu muito, porque ela ficou em estado de choque, quando ela saiu, que a ficha caiu, ela mandou mensagem, e entrou em crise de pânico, a gente teve que ir lá, acudir, meu marido teve que ir lá, correndo, porque é bem longe da minha casa, onde eu trabalhava, e, foi horrível, gente, horrível, 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 ela só usou a minha filha, pra mostrar pra esse, nossa nova vítima aqui, não o bastante, não o bastante, e ela sabe que esse é um ponto fraco meu, eu atingi a minha filha, eu quebrei o meu contato zero, e, mandei uma mensagem, dizendo que não era pra se aproximar da minha filha, senão eu iria entrar com a medida protetiva contra ela, agora contra ela, e aí ela escalou quem? Uma prima, escalou uma prima, que nem mora mais aqui, nem mora, e essa prima, mandou vários áudios, falando coisas horrorosas, fazendo ameaças, fazendo ameaças, a prima é essa, que eu não tinha contato, há muitos anos, que eu convivi, dos, 10 anos, até os, 17 anos só, e não mais, é, então, meu marido ficou bravo, com o que ela fez, meu marido conhece essa prima, mandou uma mensagem, não queremos contato, não vamos, não, por favor, não entra em contato, e aí, ela, respondeu assim, ele falou assim, eu não, não vou continuar falando, ela, é papo de doido, amor, é papo de doido, é papo de doido, papo de doido, por quê? Ela, começou a dizer que, ele não me conhecia, sendo que ele está casado comigo, há 16 anos, e ela me conheceu, e conviveu comigo, dos 10 aos 17 anos, uma criança, adolescente, dizendo, coisas assim, que ele já sabe, que eu tinha uma vida promíscua, que eu não sou essa santa, que eu me apresento, e quando que eu me apresentei, como santa na vida, gente, nunca, para ninguém, ela que se apresentava, eu não, eu era a ovelha negra da família, a pervertida, que aprontava a vida louca, eu era, eu só não usava drogas, minha droga era o álcool, e a vida promíscua, porque ela não é uma santa, você não sabe o que ela já fez, sendo que ele sabe, ele sabe, minha história toda, ele sabe mais coisas, até que ela, e que a minha própria família sabe, da minha vida promíscua, que elas nem sabem, aí tentou me jogar, ah, porque você é um homem bom, gente, se eu tenho, uma prima mais nova, que tinha, uma vida de promiscuidade, casa, eu vou ficar feliz, né, casou, sossegou facho, casou com um homem bom, não, emprestando a boca pro diabo, pra me botar contra o meu marido, e é crente, tá, se olhar o perfil no Instagram, tá lá, Deus não sei o que, Jesus é não sei o que, se prestando esse papel, se prestando esse papel, aí eu fiquei muito brava, e ao invés de bloquear, eu lembrei ela, algumas coisas que ela fez comigo, por quê? Eu convivi com essa prima, e com a família dela, dos 10 aos 17 anos, e eu ficava muito com eles, realmente, por quê? Minha casa era um inferno, minha casa era um inferno, só, que, eu não tinha a dimensão do que era uma família normal, então, o pouco que a minha tia me dava, era o suficiente, a minha tia era boazinha comigo, ela fazia leitinho pra mim, eu criança, né, coisas que mães normais fazem com os filhos, eu tava ali junto, ela, então eu me sentia amada pela minha tia, e tava sempre ali, só que as minhas primas não, elas faziam bullying comigo, eu lembro uma vez, eu na casa dessa prima, que fez essa, essa graça, que eu tive que me trancar no quarto, porque ela ia me bater, tive que esperar minha tia chegar, ela ia me bater, ela era bem maior do que eu, mais velha, uma vez ela, tentou me obrigar a fazer sexo oral nela, e eu era uma criança, de 11, 12 anos, e ela bem mais velha, não era um ambiente saudável, e eu falei, eu não sou a porca, sou nojenta, entende? e aí vem falar de mim? Também, nessa mesma época, quando eu vivia muito na casa deles, esse tio, uma vez, chegou bêbado, eu estava na casa deles, não tinha ninguém no quarto, eu fui trocar de roupa, a parte de cima, de costas, não fechei a porta, porque eu não tinha o hábito de fechar a porta, porque, numa casa com um pedófilo, e uma mãe, psicopata, perversa, sexual, eles não gostam de portas, não ensinam os filhos, as filhas a, cuidado, esse homem aí, não tem isso, você cresce, suscetível a todo tipo de abuso, que você não tem o básico de proteção, e aí, esse tio chegou na porta, falou assim, vira, vira aí, virgínia, vira, deixa eu ver esses peitos aí, e eu rindo, todo encolhido, virada para a porta, ele começou a falar mais alto, vira aí, menina, aí eu fiquei com medo, virei, ele viu e saiu, só que eu não contei nada para essa prima, nem para ninguém, porque, eu já tinha vivido outras situações, na infância, que eu fui contar para minha mãe, ela, para de falar essas coisas, menina, eu disse, você é mentirosa, você é uma mentirosa, que eu fui contar, que meu pai estava mostrando as partes íntimas, para as minhas coleguinhas de rua, as coleguinhas, e elas me contaram, eu falei que era mentira, mentira, porque estavam fazendo bullying comigo, por causa disso, aí elas fizeram eu ficar escondida, e viram que realmente, e aí eu vi que realmente, ele estava mostrando as partes íntimas, para as crianças na rua, e aí o que aconteceu, eu virei vítima, dos irmãos dessas crianças, porque se meu pai fazia isso, podiam fazer isso com a filha dele, né, então, esse tio fez isso, eu não contei, porque eu achava que, a culpa era sempre minha, um tempo depois, em um churrasco, também na casa, dessa família, esse tio tinha bebido, e ele começou a me encoxar, com sua parte íntima, vocês imaginam como, eu entrei em estado de choque, ele era um homem grande, e eu pequenininha, mirradinha, entrei em estado de choque, me desvencilhei, comecei a chorar, descer as escadas, chorando, e aí eu resolvi falar, para essa prima, seu pai fez isso, isso comigo, ela ficou com raiva de mim, e falou que a culpa era minha, e disse, se ele fez isso, é porque você deixou, e ficou com raiva, meio que com ciúmes dele, naquele dia eu aprendi, que eu não podia contar para ninguém, porque ninguém ia acreditar, nem minha mãe, nem minha prima, nem ninguém, e aí eu fui lembrar, essas coisas para ela, quando ela veio, dizer que, para o meu marido, que eu, ele não sabia quem eu era, porque eu tinha uma vida promíscua, e a minha vida promíscua, gente, era beber, e sair com cara, e transar, essa era a minha vida promíscua, já me prostituí, por um período de três meses, já contei no canal, não é segredo para ninguém, já dei testemunho na igreja, meu marido sabe, minhas filhas sabem, esse foi o meu pecado, mas tudo que fizeram comigo, não foi, o pai dela ter feito isso, não foi, e aí quando eu trouxe, isso à memória dela, ela falou que era mentira, e ainda fez uma nova ameaça, que se eu falasse isso, que eu ia ver só, assim como meu irmão paterno, me ameaçou, porque essa gente é assim, eles fazem, coisas erradas, e depois ficam com medo, da máscara deles, serem arrancadas, só que eu não tenho medo, dessa gente, não tem, não tem, não tem, e eu só me dei conta, e me afastei dessa prima, dos 11 aos 17, eu convivi, depois eu mudei de cidade, teve um afastamento, eu casei, fui viver minha vida, depois de muitos anos, porque essa família, ficou 10 anos, sem falar com a minha mãe, que quando esse tio, veio ao óbito, ela foi no velório, fez fofoca do homem morto, para o pastor ali, e a família ficou com raiva, essa prima, a irmã dela, minha tia, ficaram com raiva, ficaram 10 anos, sem falar com ela, falavam mal dela, para mim, da minha própria mãe, eu tinha que escutar, quando encontrava com elas, como se fosse eu, fazendo algo errado, aí depois fizeram as pazes, aí agora, a minha mãe não é mais bruxa, agora ela é a santa, e essa prima, virou macaca voadora, e aí eu soube que, a Narcisa empresta cartão, para ela, ajuda financeiramente, são primas, que só se relacionavam, com homens com dinheiro, nunca se relacionavam, com pobre, eu que casei com pobre, minhas primas, não se relacionavam, com pobre, só queriam estar, no meio de gente, influente, e eu era quem, a Zé Ninguém, a que era promíscua, que só se envolvia, com pobre, porque eu nunca, para mim, dinheiro, não importa, para você se relacionar, com uma pessoa, eu era o Zé Ninguém, eu era o verme, do cocô do cavalo manco, e como estão, essas primas agora, gente, tudo assim, com plástica também, bem mais velhas, do que eu, tudo solteiras, não porque querem, mas porque estão, atrás de macho, com dinheiro, essa prima, passou por vários, relacionamentos abusivos, ao invés de olhar, e pensar, acho que tinha, alguma coisa errada, na minha história, só passei, por relacionamento abusivo, deve ter, alguma coisa errada, não, não olham, e tem a humildade, de reconhecer, que a família, é desfuncional, prefere, estar do lado, de gente perverso, porque tem benefício, a outra prima, engravidou, na adolescência, juntou, com, o pai, do suposto filho, depois, que o menino, estava grande, o pai, do suposto filho, descobriu, que não era filho dele, engravidou, de um homem, fez esse cara, assumir, como se fosse filho dela, e aí, por aí, vai, mas, eu sou a pessoa errada, da família, entende, eu sou, aí, uma outra, o filho, já foi preso, a filha, se perdeu, na vida, também, mas, a Virgínia, é a pessoa errada, a outra, meteu o pé, da cidade, porque faliu, e não pagou, os funcionários, tem um monte, de funcionário, que entrou, com processo trabalhista, mas, a errada, sou eu, aqui, meu marido, não sabe, do meu passado, de promiscuidade, sou eu, a errada, sou eu, a errada, sou eu, vivem, uma vida, de mentira, tentando ser quem não são, e sempre foram assim, mostrando que não tinha, quando meu tio morreu, ficou minha tia e minhas duas primas, elas ficaram pedindo, para os irmãos do meu tio, os irmãos da minha mãe, meus outros tios, bancarem elas, exigindo, coisas, nenhuma das três, queria trabalhar, nenhuma das três, aí elas tiveram que se virar, né, já velhas, tendo que ir para o mercado de trabalho, porque sempre foram sustentadas, enquanto eu comecei a trabalhar com 13 anos, pegava bolsa, em fábrica, papelão, para fazer em casa, em fábrica de tiara, depois comecei a etiquetar roupa, ganhava oito reais por dia, também era um tempo, longe de casa, né, depois trabalhei em fábrica, de sapato infantil, supermercado, trabalhei de telefonista, em hospital, trabalhei de office girl, no escritório de arquitetura, trabalhei no escritório de leiloeiro, trabalhei de um tudo, não ficava parada, desde os 13 anos, mas, a vagabunda da família sou eu, que tinha a vida promiscua, sou eu, e elas são as santinhas, e agora elas dizem que eu, que o banco de santa, por que elas dizem que o banco de santa, porque eu tenho uma família, eu tenho um bom marido, eu tenho um relacionamento, com pessoas, de um modo geral, eu me socializo, tenho uma vida normal, tenho a família do meu marido, que é como se fosse família estendida, tenho minhas filhas, nunca foram presas, nunca serão, se Deus quiser, filhas responsáveis, amorosas, carinhosas, simpáticas, minha filha, uma mulher, trabalhadora, que já namora há 3 anos, não tem o que falar de mim, não tem, eu nunca dei golpe em ninguém, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca namorei por interesse financeiro, não estou com a cara chum, cheia de plástica, para caçar macho, jamais teria amizade, e compraria a briga de ninguém, porque me prestou cartão de crédito, porque me deu dinheiro, sabe por quê? Porque eu tenho integridade, e tem gente que nasce com integridade, e tem gente que não nasce, e tem gente que não desenvolve integridade, desde sempre eu trabalhei, desde sempre eu trabalhei, desde sempre, com muito custo, com muito custo, ingressei numa faculdade de nutrição, não completei, fiz até o sexto período, porque eu vi que não era a minha profissão, comecei a fazer a psicanálise, é tão sonhada a psicanálise, que eu sonhei, desde os 20 anos de idade, de fazer, não foi barato, fiz a formação em terapia Ayurveda, que é uma ciência de saúde, que era outra vontade, com um curso super caro também, hoje, com 41 anos, e com todas as doenças que eu tenho, com a responsabilidade de educar dois seres humanos, que é uma baita responsabilidade, que não é para qualquer uma, não, porque quem não tem filho, não faz ideia o que é ser, e eu nunca me meti na maternidade de ninguém, nunca me meti na forma como minha tia tratava as minhas primas, nunca me meti como ciclano, nunca me meti, e quem não tem filho, não tem que se meter também, se você, se, se, você não tem filho, você não tem, ah, mas por que você não fala com a sua mãe, você não sabe nem o que é ser mãe, ser pai, você vai se meter, por que que fulano não fala com o ciclano, entende? Nunca me meti, aí vem essa prima agora, se meter, por que que, que eu não posso, não sei o que, como assim, essa prima não estava comigo, todas as vezes que meu pai me abusou, nas noites que eu acordava, gritando de dor nas minhas partes íntimas, ela não estava comigo quando eu acordava com um pesadelo com dedos, ela não estava comigo quando os vizinhos me abusavam, por que meu pai assediava as irmãs deles, essa minha prima não estava comigo quando a minha mãe me espancou, não estava comigo todas as vezes que minha mãe me tratava como se eu fosse burra, todas, ela nunca escutou ela alienando as minhas filhas contra mim, é muito fácil, ter benefício, e ligou para mim gritando, mandou mensagem, aliás, gritando comigo, como se eu fosse aquela menina pequenininha, mirradinha, de 25 anos atrás, de 30 anos atrás, eu não sou a Virgínia de 30 anos atrás, que batiam, que faziam bullying, que não sabiam se defender, que não tinham habilidade social, porque é autista, porque tem DDH, estresse pós-traumático, eu sou uma mulher, eu tenho 41 anos, eu não sou mais aquela Virgínia que as pessoas estavam acostumadas, e eu só me dei conta o quanto que essa prima e a irmã sempre me diminuíam, porque meu marido falava assim, eu não gosto do jeito que suas primas tiram sarro de você, você toda bonita, aí vai falar da sua maquiagem, sempre as piadas delas são para diminuir, sempre são para te colocar como pessoa inferior, eu não gosto, eu não quero ir mais lá, eu não sou essa mesma Virgínia, que sempre tripudiaram em cima, que sempre diminuíram, não sou aquela menina mirradinha, que pensam que pode gritar comigo, me ameaçar, não, não se ameaça os outros e fica por isso mesmo não, gente, legislação brasileira está aí para nos amparar, eu não vou me permitir ser ameaçada, eu não me permiti nem que me ameaçassem de morte, eu fui para a justiça, eu nunca me meti com ninguém da família, nunca saí me metendo no relacionamento de ninguém da família, nunca fiz mal para essa prima, nada, nem essa tia, nem esse tio que fez isso comigo, nada, e agora estão querendo comprar um barulho comigo, de graça, por causa da Narciolândia, o mundo imaginário da minha mãe narcisista, ela teve coragem de falar para o meu marido assim, você sabe, gritando, você sabe, que a Virgínia espantava a filha, meu marido, não tem como conversar com uma pessoa assim, está fora da realidade, não dá para dialogar com alguém assim, fora da realidade, com Nárnia, ele falou, não dá, eu bloqueei, não dá, e é assim quando a gente lida com o macaco voador, e que é farinha do mesmo saco, porque se está junto, é farinha do mesmo saco, sabe, é muito bizarro, só que eu não vou me calar, eu vou continuar contando a minha história, quando eu achar que tem que contar, porque as pessoas identificam, buscam ajuda, buscam terapia, se curam, não tentam mais desistir da vida, entendem que não são culpadas, sabe, meu trabalho é sério, não estou aqui brincando, não estou sendo blogueirinha, não, estou aqui fazendo videozinho, não, meu trabalho é sério, é um trabalho digital, como qualquer outro trabalho, só que como acham que eu estou nadando, em dinheiro, que eu era o verme do cocô do cavalo humano, que estou nadando no dinheiro, que não aceitam, acham absurdo, porque rodaram, rodaram, fizeram faculdade disso, fizeram faculdade daquilo, e não se encontraram ainda na vida, esse pessoal, não querendo agarrar macho rico, até hoje, né, porque tem preguiça da vida, ou sei lá porque a vida não dá certo, profissionalmente, aí ficam com raiva, porque eu era o verme do cocô do cavalo manco da família, e me encontrei profissionalmente, tenho uma família, sou uma pessoa respeitada, não aceitam, porque eu era o que, aquela menina adolescente, perdidinha, que bebia, ficava com os carinha, não aceitam, aquela imagem, ficou, mas eu evoluí, enquanto essas pessoas não saem do lugar, sabe por que não saem? Porque são como fariseus da bíblia, sepulcros caiado, usam o nome de Deus, colocam lá, nas redes sociais, mas não vivem, porque quem vive, o cristianismo de verdade, não empresta a boca para o diabo, não se alia a pessoas ruins por dinheiro, por interesse, por interesse, sabe? eu não sou comprável, não sou, integridade custa muito, ser uma pessoa íntegra custa muito, a gente tem que renunciar a muita coisa, e tem gente que não está preparado para isso, não está preparado, não quer, porque dá trabalho ser íntegro, dá trabalho, aí não querem, é mais fácil diminuir, tirar coisas da onde não tem, criar, fantasiar, mentir, caluniar, difamar, que também é crime, porque o que essa prima fez, foi crime, cometeu crime, de afirmar que eu espancava a minha filha, cometeu crime, é mais fácil, do que, diminuir o outro, com mentiras, com inverdades, do que se tornar uma pessoa íntegra, não comprável, por empréstimo de cartão de crédito de dinheiro, vigília, e agora, daqui para frente, como vai ser, eu não sei gente, como vai ser, a única coisa que eu sei, é que eu não vou permitir abusos, ameaças, não vou, não vou, quem quiser comprar briga comigo, de graça, vai ter que responder juridicamente, graças a Deus, eu sou bem assessorada, com duas grandes advogadas, e até agora, tem dado tudo certo, não vou permitir, chega de abuso, já sofri demais, e aí eu fico pensando, essas pessoas que, como alguém perguntou aqui, o que é o macaco voador, são pessoas que ficam, obedecendo o que a mãe narcisista, manda fazer, puxando o saco dela, comprando a verdade dela, eu não vou permitir abuso, de macaco voador, de ninguém, não vou, e aí eu fico pensando, essas pessoas, macacos voadores, por exemplo, eles não tem pena, das vítimas, né, já viu que a empatia deles, é seletiva, tem pena, da mãe narcisista, mas não tem pena, das vítimas, olha o inferno, na terra que eu vivi, sem ter feito nada, com meu pai, com a minha mãe, eu simplesmente, tive, o azar de nascer, na família deles, peraí, que tá chovendo aqui, gente, eu cometi, esse crime de nascer, cometi, esse crime de nascer, meu crime, foi ter nascido, você entende isso, que eu não fiz nada, para merecer, o que aconteceu, comigo, cadê a empatia, esse povo, que se diz cristão, que põe versículo aí, cadê a empatia, para com as vítimas, de filhos, de pais, desfuncionais, narcisistas, psicopatas, sabe onde que tá a empatia, lá no sepulcro caiado, dos fariseus, tá lá, porque a empatia deles, é seletiva, eles tem empatia, por gente perversa, gente que faz coisa errada, gente com perversão sexual, assassinos, psicopatas, serial killer, é por esse tipo de gente, que eles tem empatia, não tem empatia pelas vítimas, não, também não quero essa empatia, também não, porque eu já me afastei, porque já vi que não presta também, farinha do mesmo saco, só não vem me encher o saco, só não vem, é, atrás de mim, das minhas filhas, do meu marido, perturbar a minha paz, não quer comprar briga comigo, fica quietinho no seu lugar, não se mete onde você não foi convidado a se meter, porque a briga não é com você, não é, a minha briga é para manter os limites, da minha mãe narcisista, psicopata, com a minha filha, quem quiser, comprar essa briga, compra, mas terão consequências jurídicas, porque eu não vou aceitar mais, difamação, calúnia, e ameaças, não vou, não vou, não vou, gritando comigo, gritando como se eu tivesse 11 anos, quando ela gritava comigo, o século já virou, gente, estamos em outro século, estamos mais em 1994, 93, não, eu não vou aceitar, eu não vou aceitar, a Vic está dizendo, não tem palavras para agradecer, uso o método da pedra cinza, e hoje a narcisista não me desrespeita mais, está vendo, gente, a pedra cinza funciona para alguns sobreviventes, funciona, tem coisas que a gente vê, mas ninguém tem prova, isso que dá raiva, Adolfo, assista a playlist, dúvidas jurídicas no canal, tem uma playlist com a Jaqueline Avelar, que é, ela é, advogada criminalista, que ela ensina como juntar provas de violência psicológica, você consegue sim provar, consegue, então, essa é a minha história, para aqueles que estão chegando, para aqueles que vivem perguntando se a minha mãe é viva, que vivem perguntando por que que eu parei de falar com a minha mãe, eu parei de falar com a minha mãe por tudo isso, que é um direito meu, e por tudo isso que aconteceu, eu não me junto com as trevas, não, não importa se eu nasci de lá, eu escolhi o caminho do bem, encontrei a Cristo nesse período, nesse percurso, graças a Deus, e eu não me alio com gente assim, quem anda com porco, farelo come, Jesus andava com seus discípulos, ele não andava com os fariseus, eu não vou andar com gente assim, não vou, mesmo, por isso, também, Fabiana, tem o passo a passo no curso, como superar mais narcisistas, de como aplicar pedra cinza, com exemplos práticos, tem um módulo, só como lidar com a mãe narcisista, tem outros módulos, de habilidades sociais, como lidar com o resto da família, mas você também pode adquirir, um curso novo, que eu lancei, que está com valor super acessível, de lançamento, o valor desse curso, é R$197,00, e ele está R$207,00, esse curso se chama, lidando com a família, narcisista, para filhos sobreviventes, vou deixar no primeiro comentário, esse curso, com a grade de aulas, como você contar a sua história real, como você colocar limites nessa família, como você lidar com o pai, com os irmãos, dentre outras aulas importantíssimas, está com esse super valor de lançamento, de R$197,00, por R$107,00, ainda você pode dividir, nos cartões de crédito, e você tem um ano de acesso, certo, vou deixar no link, no primeiro link, e aqui, quem está vendo na rede vizinha, link na bio, para quem está vendo aqui, link na bio, para quem for ver lá no outro, no primeiro comentário fixado, tem o link do curso, e também, o nome das aulas, e o vídeo, onde eu conto, como eu descobri, que sou filha de uma mãe narcisista psicopata, quando puderem, quiserem, e lembrarem, orem por mim, pela minha família, rezem, enviem boas energias, axés, não sei qual a sua religião, peça proteção, para a nossa família, porque infelizmente, as mães narcisistas, mesmo após o contato zero, elas não deixam a gente em paz, a gente tem que aprender a lidar, com isso, então, orem pela nossa proteção, a gente realmente precisa, a gente realmente precisa, e aqueles que querem contribuir, com o meu trabalho, compartilhem esse vídeo, curta esse vídeo, e adquira um dos meus cursos, ou o completo, que é o Como Superar Mães Narcisistas, ou esse que eu lancei agora, que é lidando com a família, que está com esse valor diferenciado, de 107 reais, você ajuda a manter a minha saúde, você me ajuda a manter esse canal, que tem custos, as pessoas acham que é só, é mágica, não, eu tenho custos com uma boa internet, aparelhos eletrônicos, com conhecimento, com conhecimento, e conhecimento tem custo, né, então, quem puder contribuir, me sinto grata, por todos os meus pacientes, por todos os meus alunos, que imensamente, abençoaram, a minha vida financeiramente, e a da minha família também, porque infelizmente, minha filha mais velha, também, tem ansiedade, estresse pós-traumático, imagina ver a sua própria mãe, sendo espancada, pela sua avó, narcisistas projetam, eles projetam, ela me espancou, mas ela projetava que, eu espancava a minha filha, entende isso gente, é muito profundo, e a gente trata, né, a gente trata, e a gente supera, mas infelizmente, algumas sequelas, ficam, bruxismo, temes, estresse pós-traumático, ansiedade, síndrome do pânico, ficam, e a gente vai tratando, e lidando, graças a Deus, graças a Deus gente, eu tive cabeça, cérebro, para me formar, porque, tem uma pessoa, que viu de perto tudo isso, ela tem 60 anos, que ela fala assim, Virginia, seu destino, sabe onde era? numa clínica psiquiátrica, num hospital psiquiátrico, eu não sei como você não enlouqueceu, não sei, como você não enlouqueceu, como você não morreu, no meio do caminho, olha o tanto de risco, que eu sofri, gente, eu era dopada, por ela, eu lembro, fora quando eu era bebê, que eu desconfio, que ela me dopava, desde quando eu era bebê, eu ia trabalhar, não tinha ninguém, com quem deixar, e eu ficava sozinha, bebê, se eu estou viva, é pela misericórdia de Deus, se eu conseguir ter uma profissão, é pela misericórdia de Deus, e ainda tem gente que fala, ah, mas eu acho que você deveria fazer psicologia, gente, eu estou encantada com a psicanálise, já era encantada, mas eu estou encantada com os resultados, que eu colho dos meus pacientes, com a psicanálise, eu tenho 41 anos, vários desafios na saúde, como que agora, com duas filhas, quatro cachorros, com a demanda de trabalho que eu tenho, eu vou enfrentar uma faculdade de cinco anos, gente, também, para que que eu vou fazer se eu, eu não quero, o que eu quero é psicanálise, eu já tenho, psicanálise me basta, e mesmo que não me bastasse, eu não cobro nada de mim, porque eu já aguentei coisa pra caramba, eu sou autista, eu tenho TDAH, quem tem TDAH, sabe a dificuldade que é estudar, quem é autista, sabe o que é enfrentar uma faculdade, minha gente, não é fácil, é um burnout que você tem, de cada quatro autistas, somente um se forma na faculdade, não é fácil, eu acho que eu já fiz coisa demais, com tanto de coisa que eu passei, eu acho que eu tenho formação, é demais até, e tá bom, tá bom, o dinheiro que eu recebo, com o meu trabalho, é o suficiente, eu não tenho sonhos financeiros, tudo que eu quero é paz, o que eu tenho já é o suficiente, uma casinha, cachorro, filhos, não demora muito os netos, tá bom demais, saúde suficiente pra trabalhar, tá bom demais, se sobrar dinheiro, aí a gente vive uma coisinha aqui, outra lá, fora isso, só de eu ter sobrevivido, tá bom demais, tô muito grata a Deus, tive a sorte de ser amparada, por um grande psiquiatra, pelo CAPES, quando eu tinha em torno de 20 anos, uma grande psicanalista, foi uma grande inspiração pra mim, eu só tô viva, graças a Deus e graças a eles, tive esse acompanhamento, desde os 20 anos, graças a Deus, se não eu estaria realmente em uma clínica psiquiatra, eu não estaria viva gente, então só de estar viva, tá aqui trabalhando, Deus é bom demais gente, Deus é bom demais, não sei porque ele me escolheu pra ter essa família, mas aqui não é o céu, aqui tem muita gente perversa, por livre arbítrio, cada um tem a sorte e a cruz que tem que ter, e antes eu dizia, enquanto tiver saúde, estarei aqui, né, mas vocês viram nos três últimos anos, que eu fiquei muito doente, trabalhei com pneumonia, trabalhei com covid, trabalhei mal, e agora eu digo, né, independente da circunstância, Deus me permitir, estarei aqui com vocês, gente, porque eu sei que o meu trabalho salva vidas, e pra mim é isso que importa, os benefícios vêm, tudo de bom que a gente faz pros outros volta pra gente, e tudo de ruim que a gente faz pros outros volta pra gente também, porque a gente deve pensar muito bem, o mal e o bem que a gente causa no outro, mas isso é só pra quem tem consciência, né, pra quem não tem consciência de moral, de empatia, isso é indiferente, queridos e queridas, abraço pra todos, não se esqueçam de compartilhar, vou deixar os links dos cursos no primeiro comentário fixado, se encontramos no próximo vídeo, amo vocês, gente, amo vocês, e quando puderem, lembrarem, orem por mim, pela minha família, pedindo proteção a Deus, a sua crença religiosa, porque a gente realmente precisa, e que vocês também estejam protegidos aí, porque eu sei da batalha de vocês também, encerro aqui, tchau, tchau.